Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aninha Gabriele e no vídeo de hoje, na verdade não é um vídeo, é um vlog. Eu tinha contado pra uma pessoa que eu ia fazer uma viagem, daí essa pessoa falou assim, Ah, então por que você não grava um vídeo da sua viagem? Aí eu decidi fazer um vlog. Então, é isso, o vídeo de hoje vai ser um vlog e espero muito que vocês gostem, deixa muito like aí, se inscreve no canal e qualquer tipo de vídeo, qualquer tipo de coisa que vocês quiserem que eu faça, você vai deixar aí nos comentários que eu vou fazer, porque o seu pedido é uma ordem. Bom gente, eu já me arrumei, tô toda arrumada, olha. Agora eu vou tomar café e depois eu vou sair e vou fazer umas coisinhas. Aí no decorrer do vlog eu vou mostrando pra vocês. Então, vamos lá, vem comigo. A gente saiu da missa, agora a gente vai andar um pouquinho aqui na feira. Tem muita coisa legal aqui, vou mostrar tudo pra vocês. Já acabei de chegar aqui no hotel, já almocei e agora eu vou descansar um pouquinho e mais tarde eu vou sair de novo. Aí dependendo do que eu vou fazer, eu gravo pra vocês e mostro tudo. E é isso, eu vou tirar bastante fotos e vou postar nas minhas redes sociais. Então, me sigam nas minhas redes sociais pra vocês verem todas as fotos dos lugares que eu fui. Eu vou deixar aqui na tela e aqui embaixo no box de informações pra vocês, tá? E é isso, até daqui a pouco. Oi, gente. Bom, já são oito horas, eu já jantei. Ainda não tomei banho, mas eu já jantei. Aquela hora que eu falei que eu ia sair, eu descansei. Saí bastante. Eu tinha ido na feira de novo. E andei bastante em frente à igreja, assim, tinha um lugar muito bonito de cachoeira. Tirei bastante foto. Só não deu pra me gravar porque eu tava junto com a minha mãe e com a minha avó. E ela precisa de mim pra me ajudar ela a andar. E aí não teve como eu gravar, mas amanhã a gente vai sair de novo. A gente vai ir na feira lá em outra cidade. Daí eu vou ter mais jeito pra gravar tudo pra vocês. Agora eu vou tomar banho. E se eu tiver que fazer alguma coisa, se eu for sair lá fora, fazer qualquer coisa, eu volto aqui pra vocês, tá? Agora eu vou tomar banho, me trocar, tirar essa maquiagem, que eu tô o dia todo com essa maquiagem. E daqui a pouco eu volto, senão só amanhã de manhã. Então, é isso. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ir lá na feira, né? Eu tô aqui no banheiro, por isso que tá esse eco. Eu já troquei de roupa. Agora, falta eu terminar a maquiagem, já passei o pó e base. E assim que eu terminar de fazer maquiagem, eu vou tomar café pra gente ir. Aí lá eu gravo tudo pra vocês. Eu comecei o vlog e eu não falei a cidade que eu ia, né? Que eu tô e que eu vou. Eu tô em Goiás, Trinidade. E agora eu tô indo pra Goiânia. Aí, chegando lá, eu gravo tudo pra vocês. Agora eu vou terminar de me maquiar pra me tomar café. Porque eu tô com muita fome. E é isso. Me acompanha. Então, gente. Hoje eu cheguei aqui no shopping. A gente tá dando uma olhada. É o enorme shopping, gente. Olha. Tem muita coisa. E a gente chegou aqui, a gente ganhou uns papelzinhos de desconto. Então, se a gente for numa loja comprar alguma coisa, a gente tem desconto do que a gente for comprar. Aí, isso é mais barato. Aí, a gente tá olhando. A gente tá perto de uma loja agora. E daqui a pouco a gente vai subir ali na feira, que é ali. Aí, eu vou mostrando tudo pra vocês. Gente, eu acabei de sair da feira. Agora eu tô aqui no shopping. Tô andando. Olha só como o shopping é enorme, gente. Agora a gente já tá quase indo embora pro hotel. E eu comprei bastante coisa. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Aí, eu tô pensando em fazer um vídeo de comprinhas que eu comprei. Nesse vídeo mesmo ou em outro. Se não ficar muito grande, eu faço nesse mesmo. Aí, eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, olha só o shopping. Como é grande, gente. Tá de novo. Tô apaixonada. Vou mostrar aqui como que eu fiquei, tá? Aqui. É enorme o shopping, né? O que que você achou do shopping? Uma porcaria. Não, achei porcaria não. Achei mais ou menos que, tipo, não tem um boneco que eu tinha. Na feira, né? Eu queria comprar. E, tipo assim, eu comprei uma camisa, gente. Eu disse 15 reais, 25. Só comprei nem esse pelo lojão de ouro. Só ganhei. Só ainda fui na rua e comprei. Porque se não fosse ela, eu nem ia comprar, tá bom. Mas o shopping é enorme, né? Olha aqui. Nossa, não dá um. Lá de Machado, da cidade que eu moro, gente. Nossa, uma casa coisa assim, nossa. A feira tava muito boa, só que eu não consegui gravar lá, porque tinha muita gente. E eu tava com medo de roubar meu celular. Por isso que eu não gravei lá na feira. E eu vou mostrar um pouquinho do shopping aqui pra vocês, tá? O que que é isso? Olha, gente, cadeira de massagem. Nossa, muito enorme esse shopping. Peraí que eu vou mostrar aqui de... Na câmera... Na outra câmera aqui pra vocês. Nossa, aí, ué. Gente, esse shopping é muito grande. A gente tava lá no banheiro. O banheiro é enorme também. É tão chique que... Nem fica ter um banheiro desse. Oi, gente. Gente, a gente já tá aqui no ônibus. A gente tá indo embora do shopping. Aí a gente vai ir pro hotel agora. Aí chegando lá a gente vai almoçar, porque eu tô morrendo de uma. Tô aguentando. Dois. E depois eu mostro pra vocês o que a gente comprou. A gente comprou bastante coisa, né? Mostra o ônibus pra eles. Mostra. Olha, gente, olha o ônibus. Nossa, que coisa que coisa. Então tá, tchau. Beijo, fui. Até daqui a pouco. Gente, ontem não deu pra mim gravar mais, porque a gente chegou da feira, já almoçou. E aí depois eu descansei um pouquinho. Aí eu fui jogar bola com o meu irmão e com os amigos que a gente fez aqui. Aí depois a gente veio pra dentro pra poder se arrumar pra ir na missa. Aí a gente já chegou, já jantou. E foi muito corrido. Aí nem deu pra mim gravar, terminar, fazer o vlog ontem. Mas hoje eu tô aqui pra explicar pra vocês o que aconteceu. Foi muito corrido. A gente chegou muito cansado da feira. Minhas pernas estavam todas doloridas, porque eu tava de salto e eu tava andando. Nossa, gente, eu tava andando no shopping. O shopping tava enorme. E a feira, então, tava mó calor. Aí eu fiquei muito cansada, por isso que eu não fiz o vlog. Mas hoje eu expliquei direitinho pra vocês, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Só que não vai ser aqui no hotel, não. Porque aqui não tem como eu gravar. Porque se eu segurar o celular, eu não consigo mostrar as coisas. E eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então já já eu mostro pra vocês o que eu comprei. Mas não é muita coisa não. É só o necessário que eu queria comprar mesmo, tá? E eu espero que vocês gostem do que eu tenha comprado. Se vocês gostaram do que eu comprei, comenta aí, tá? E é isso. Bom, gente, agora eu vou mostrar o que eu comprei na minha viagem. Primeiro eu vou mostrar de objetos. Depois eu vou mostrar de roupas. Eu comprei este fone. Ele custou 20 reais. Mas eu paguei 17. O homem da barraca fez pra mim. Foi 17. Aí eu comprei... Eu queria muito comprar um fone. E aqui na minha cidade tava muito caro. Aí eu decidi comprar lá, que tava mais barato. E era o preço que eu queria pagar também. Olha, gente. Ele fica assim. Ele é vermelho, né? Como vocês podem ver. E eu queria muito comprar este fone. Por isso... Aí quando eu vi o preço, eu comprei logo logo. A segunda coisa que eu comprei foi esse tripé aqui. É uma coisa que eu queria muito, muito, gente. Aqui na minha cidade não tinha. E eu queria muito. Principalmente porque eu gravo vídeos. E eu fico fazendo umas gambiarra aqui pra colocar o celular. Pra ficar paradinho pra mim gravar. Aí eu achei esse tripé. Então, aí eu achei esse tripé aqui e eu comprei. Aí aqui nesses botõezinhos ele vai regulando. Aí aqui mexe pra poder prender assim. Em cima da mesa. Aí aqui ele levanta. Levanta e desce. E aqui ele regula pra levantar assim. Aí aqui tem esse botão aqui, gente. Esse botão aqui. Aí a gente apertar. Ele vai subindo, ó. Aí encaixa o celular aqui dentro. E fecha de novo. E não serve só pra gravar vídeos, não. Serve pra tirar foto também. A gente quer que fique paradinho assim. A gente não precisa ficar pedindo pras outras pessoas tirarem foto pra gente. Agora eu vou mostrar um brinco que eu comprei. Então, gente. Eu comprei esse brinquinho. Ele custou... Ah, eu esqueci de falar o tripé. O tripé custou 15 reais. E eu comprei esse brinquinho aqui, ó. É tipo um caracolzinho. Eu comprei em homenagem ao caracol raivoso. Porque eu sou muito fã dele. Eu vou deixar uma foto dele aqui. Então, eu comprei esse brinco. Custou 2 reais. Agora eu vou mostrar de parte de roupa. Eu comprei, gente. Esse croft aqui, ó. Ele é preto. E tem os listrais aqui. É uma coisa que eu queria muito comprar. E aqui na minha cidade era muito caro. E eu acabei desistindo. Mas lá tava bem baratinho. Aí eu comprei. Custou 15 reais esse croft. Comprei essa saia aqui também, olha. Aí, na barraca da saia, era 10 reais. Lá tava escrito. Aí, na hora que eu peguei uma saia, a moça falou assim. Ai, moça, é 15 reais. Se levar duas, aí é 10 reais. Aí eu peguei mais uma. Essa aqui, ó. Eu tinha pegado o primeiro. Aí, na hora que a moça falou que eu podia pegar mais uma. Aí eu peguei essa daqui. Essa saia também eu queria muito comprar. Era tudo que eu comprei eu queria comprar, gente. Só que aqui tava muito ruim de comprar. Aí eu acabei não comprando. E essas coisas a gente comprou lá na feira. Em cima, assim, do shopping. Que a gente parou lá no shopping e foi lá na feira. Aí essas coisas eu comprei lá. Eu só comprei isso também. Então, é isso que eu comprei, gente. Espero que vocês tenham gostado também. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje já é segunda-feira. E eu tô me arrumando pra gente poder ir embora. A gente já arrumou, acordou cedo. Olha só. As malas estão tudo prontas. E agora a gente tá tomando café. E depois a gente vai embora. A gente vai passar o dia inteiro na estrada, assim, no ônibus. Aí tem que fazer bastante coisa. Aí eu acho que, se pá, eu já vou editando o vídeo. Já vou olhando umas coisinhas. E é isso. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. E eu queria encerrar esse vlog. Aí eu vim aqui pra dentro pra encerrar. Gente, eu gostei muito da viagem. Eu tô muito feliz. Eu comprei tudo que eu queria comprar. Assim, eu não comprei muita coisa. Mas eram os necessários, né? Que eu queria comprar. E eu tô muito feliz. A viagem é muito gostosa. E é muito triste a gente estar partindo agora. Mas eu tô muito feliz. Eu vou encerrar esse vlog. Eu gostei muito da viagem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.